A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, força e coragem Hoje, sábado, você recebe a Sagrada Comunhão Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica ali no Zabane, tá bom? Da 5 da tarde às 8 da noite, tá? 5 da tarde às 8 da noite Hoje, comunidade Nossa Senhora de Fátima Para você receber a Sagrada Comunhão E aí, amados, quem quiser receber a Sagrada Comunhão amanhã No dia do Senhor, não é? É das 7 da manhã ao meio-dia E depois das 5 da tarde às 8 da noite Amanhã na Paróquia São Paulo Apóstolo Que fica no Laranjeiras, tá? E também na Comunidade Santo Expedito Que fica no Vila Rica, tá bom? Nunca é demais dizer Todo mundo de máscara Álcool gel na entrada Respeitando o distanciamento De um momento para o outro A igreja é inteirinha Higienizada, tá joia? Nessa forma, a gente cuida da sua saúde física Não é? Show Coronavírus Show, 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 show E cuidamos também da sua saúde espiritual Trazendo para você A Sagrada Comunhão Para nos animar Para nos dar força Para nos dar coragem Amém? Coisa boa, não é? Tremendo Amados Sábado que vem Papai faz 11 anos de padre Então, um garotinho Um garotinho 11 anos de padre Sábado que vem E agora está na moda Esse negócio aí de drive-thru De não sei o que Chá, não sei o que Das contas Não é? E aí papai Papai quer estar na moda Papai quer estar na moda aqui Então Sábado que vem Das 11 horas da manhã Ao meio Ao meio dia não Das 11 horas da manhã A uma da tarde Nós vamos fazer um drive-thru Aniversário do padre Aguinaldo Não é? Porque eu quero presente Mas a minha lista de presente está suave Você encontra em qualquer mercadinho Viu? Não precisa ser nem mercado muito grande não Esses mercadinhos pequenininhos Tem lá o que eu quero Bolacha As crianças adoram E leite Bolacha E leite É a minha lista de presente E aí como você vai fazer? Aí no sábado que vem Não é? Eu vou estar às 11 horas da manhã Ali no portão Da casa de Maria Não é? Você vai chegar com o seu carro Nós vamos preparar ali um lugar Para você parar Tudo direitinho Você vai chegar com o seu carro ali Vai parar Você não vai descer do carro Não é? Eu também não vou poder cumprimentar vocês Porque não pode No toque Vou dar um tchauzinho A gente vai Não é? Se olhar Se cumprimentar no olhar Não é? Que é dessa maneira que a gente está vivendo Nesse período aqui E aí você deixa o meu presente ali E aí você segue o seu caminho Bacana Não é? Tranquilo Tá bom Então sábado que vem Das 11 da manhã À 1 da tarde O aniversário do Padre Aguinaldo Drive-thru Tá bom Presente Repito mais uma vez Para não ter dúvida Bolacha E leite Bacana? Posso contar com você? Que maravilha Deus abençoe todos vocês Amados Vamos orar a Deus Vamos pedir a Deus A força A graça E a luz Do Espírito Santo Vamos orar hoje Com São Miguel Com São Gabriel Com São Rafael Nossa Senhora Desatadora dos nós E São José Ah São José Aumentai a minha fé Repita isso São José Aumentai a minha fé Dá-me a graça De ser fervoroso Na fé Nas coisas de Deus E Maria Passa na frente Vai abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações A mãe vai na frente E os filhos Protegidos Vão atrás Ao encontro daquele Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Toca Senhor Na nossa vida Toca Senhor Na nossa história Tira Senhor Tira Senhor Do meu coração Todo pessimismo Toda ansiedade Toda tristeza Toda saudade Exagerada Tira do meu coração Meu Deus E preencha o meu coração Com teu amor Com o fogo Do Espírito Santo Amém Aleluia Glórias A Deus O Senhor Jesus Que é o caminho Que a verdade E a vida Dignei Vos abençoar Esta criatura Água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lembrando também Que amanhã Pelo Facebook Pelo Youtube Da Paróquia São Paulo Apóstolo Nós temos um encontro Marcado 10 horas da manhã Com a Santa Missa Deus abençoe A Santa Missa